A gente insistiu muito do Oli fazer esse podcast com você, porque a gente já sabia que você vai participar do Big Brother Brasil, que tá vindo agora. Pra quem não sabe, o Oli está doente. O Oli tá doente. Antes de ontem, ele tava com 38 de febre. 39! 39, mas tá aqui trabalhando. Mas eles colocaram ele pra fazer o podcast. Aí, presta atenção. Ontem eu mandei mensagem pra ele. Mano, eu fiquei de cara. Eu dormi a noite. Eu dormi a noite. Eu ia ficar a noite sem dia pensando nisso. Falei, mano... Fui, eu vi essa mensagem no grupo. Falei, mano, você tá melhor? Já comeu? Que ele tava em Brasília, né? Chegou. Aí ele falou assim... Já, mano, tentei comer aqui. Comi uma fruta aqui e tal. Eu falei... Mano, se você não quiser participar do podcast amanhã, eu e o Jorge leva, né? E tal. Ele... Mano, estou 7 dias sem postar vídeo. Falei... Mano, o cara tá 39 graus. Morrendo. Morro! O negócio da fruta que ele respondeu foi assim. Ele falou assim... Mas tá tudo bem agora, amigo? Tá, tô melhor. Tá melhor. Ele falou assim... Tô, mano... Já comi. Tô comendo uns tomates. Uns tomates? O cara doente! Não paga pra comer comida. Tomate com salsa. É porque o que acontece? É o lance do tomate. Não, mano, eu li a mensagem. Tô comendo uns tomates. Tô comendo uns tomates. Tô comendo uns tomates. E aí ele só com essa. É o momento do gato. Tem 7 dias que eu não solto vídeo. É porque... Quando você tá doente, você deve entender. Tipo... Quando você tá doente, sua fome induz ali, né? É verdade, verdade. Gente, tipo, eu tava com vontade de comer... Ela pisca, meu amigo. Eu tava com vontade de comer uma fruta ou então um tomate, tá ligado? Todo mundo junto, todo mundo junto. Todo mundo junto, todo mundo junto. Então ele tava doente, ele tava grávido. Gente, é desejo. Eu falei, beleza, mano. Vou comer... Porque pelo menos eu vou comer alguma coisa. Mano, ele tinha chegado de viagem. Olha, ele doente, foi deixar o filho dele em Brasília e voltou no mesmo dia. Meu pai... Sendo que poucos dias antes ele tava na praia. Ele tava pensando, meu Deus, eu vim pra isso, pra isso. Não, não. Mas ele fez questão de... É porque isso aqui é importante. É. Ah, obrigada. Não, e ele tava aqui até... Até o podcast que ele tava tipo, será que eu vou participar? Ele tava doente. Falei, mano, fica de boa. Não, aí eu tomei um remédio ali, fiquei litadinho ali. É aquele remédio que passa durante duas horas, depois volta tudo. Na verdade, a gente insistiu muito no Doli fazer esse podcast com você. Porque a gente já sabia e soubemos, né? O Léo Dias é muito meu amigo. Falou que você vai participar do Big Brother Brasil, que tá vindo agora. Gente. Não queria falar. Eu não era pra falar. Eu falei, você não pode, né? A lei é que você não pode comunicar. É verdade. Eu posso. Então só não confirma. Mano, mas é sério, eu tenho um contrato com eles. Agora fudeu. É, já é. Big Brother Brasil, David Costa, está Netflix, é a sua chance agora. Se você pudesse... Se você pudesse... Viajou, David. Viajou, perdeu a linha, mano. É verdade. Perdi a linha. E tem mais uma, eu vou contar, já contou. Esparrei, esparrei, foi mal. Ele vai gravar os vídeos lá dentro também. Ah, não, ah, não. É uma parceira do TikTok com a Globo, vai ficar foda. É isso, é isso. TikTok e Globo. Corta, eu não quero mais.